Mas estamos aqui ó, servidor modd 5x trio, nesse momento tem 60 players de 100 né, o modd eu nunca vou deixar mais que 100 players porque um nível desse já é uma loucura num 5x, já é um pvp absurdo. E vamos começar com a trollagem no Teteu Escobar. Eu vou trollar o Teteu Escobar assim que ele entrar na base de novo, na hora que ele entrar na base de novo a gente vai tentar fazer a trollagem. Ah, ele vai farmar. Teteu. Você se safou mano, mas ia te trollar, você ficou blindado. Chegamos na base do Schmidt, o Schmidt aparentemente vai ser um ótimo player pra gente trollar, só que eu acho que ele tá way, vamos ver o loot que o Schmidt tem. Tá fraco, com 5x tá fraco o Schmidt. Era pra tá full, vamos ver se ele tá aí. Fala último. Ah, sacanagem velho. Não cai mais aí. Ah, que droga. Tete aí, pegou aquele gira essa aqui. Vai que cola. Cadê o valorado? Eu quero ver se é alguém que tá te raidando mesmo. Foi quase, foi quase hein. Foi. Oh, essas portas aqui cara. Por isso simula eu pensei. Essas portas aqui que simulam a estrutura, eu acho muito bonita né. A de metal, a de pedra. É muito massa né cara. É, essas é top. Essa aqui eu comprei ontem por 12 pila. Ah, pagou barato, pagou barato. Essa tá boa. E eles valorizam tá, vai valorizar porque muita gente vai comprar. Mas então beleza, boa jogatina aí. Dá um ovinho, dá um ovinho. Não, vou te dar uns presentes. Como é o 5x? Não tem problema a gente encher ele de presente. Vou dar uns presentes pra ele. Quatro presentão. E não veio nada que presta. Foi uma pistolinha. Deu azar. E um board drop aí. Aqui na base do Lousito, ele tá dentro da base ó. Eu acho que ele cai no bait. Esse vai cair no bait, de certeza. Gelou né. Achou que ia ser raidado né Lousito. Essa C4-9 é muito zoeira né cara. Dá pra fazer um astrolagem muito grande. Agora galera, tamo aqui na base do PFX. O PFX vai cair. Esse aqui vai cair tranquilo. Quer ver? Saca só. Olha como o player está antes e vamos ver agora. Já bateu o desespero galera, olha isso. Não é não véi. Gelou né. Nossa senhora. Já achou que ia ser raidado hein. Caralho, que susto véi. Nossa senhora. Comecei agora. Boa jogatina aí mano, valeu. Valeu, valeu. Acho muito massa galera, essa touca de sapo. Vamos ver se vai vir uma pistolinha pra ele pelo menos. Ixi, só tranqueira. Outro que deu azar. Tem um vizinho dele aqui que é o Flex ó. O Flex eu acho que gela. Vamos ver aqui. Ah, o Flex ele tá deitado. Tá deslogado. Ele já botou pra logar, mas não subiu ainda. Base bonita essa aqui do Flex. Essa aqui é uma base tutorial também. E ela é muito boa até pro Vanilla. Essa base aqui é excelente pro Vanilla. Olha só o Tartaruga construindo a base dele. Olha só. Oxi. Ué. Gelou né Tartaruga. Ô cara. Porra que susto. Falei ué. O cara raidando o tete. Você é louco. Chico, tá com muita C4 né cara. Pra fazer uma dessas. O cara tem que tá cagando C4. Então cara. Pelo menos umas 5 né. Exatamente. Pô cara que susto. Vai caindo com o coração tá bom cara. Você é louco. E essa base tutorial aí? É. Eita. Eu tô tentando fazer o bagulho. Mas tá difícil. Ela é bunker. Ela é pixel. É difícil o negócio. É um bunker. O bunker que eu mais gosto. Você tá um bunker irmão. Vamos tentar fazer. O bunkerzinho que eu mais gosto. Que é fácil e rápido de fazer. Esse aqui. Aqui. Vem peraí. As construções. Ó. Saca só como é esse bunker. Ah. Peraí. Deixa eu sair do teu vídeo bloco. Não. Deixa eu autorizar teu armário. Ah. Eu tô rizinho. É. Não é fácil. Ó. Você tá vendo como que é o sistema do bunker ó. Sempre que você. Do telhado né. Isso. Esse daqui. Quer ver? Entra aqui comigo ó. Você nunca upa essa fundação daí no caso ó. Tipo. Essa fundação aqui. Você nunca vai upar. Sim. Ele quebra. Aqui vai ficar tudo fechado. Eu já cheguei a fazer uma base assim uma vez. Aí a hora que quebrar esse aqui ele cai esse telhado. É. Dois palitos. Uhum. Esse aqui é rapidinho pra fazer. E é bom também. Blinda né. Esse rolê aqui. Dá boa. Sim. Sim. Faz um rolê em volta depois. É. Tá show. Mas então beleza. Boa construção ali. Ó. Tem foi de vasco. Vamos ver se ele. Ele recuperou. Recuperou e meteu três eólica galera. Opa. Que isso aí. Sai daí último. Ah. Que droga. Não tem peito pra vir aqui Raidão. Eu sei que é você. Ah. Que droga cara. Não consigo nem trollar. Ah. Os caras cagam. Eles não vão vir aqui Raidão. Tenho certeza disso. Tô aqui esperando. Faz três dias já. Tava Raidão as bases aqui perto. Mano. As bases dois por um. Lotada de lute. Que isso. Ah não. Eu troquei os nomes galera. O último. E diga. Pode dizer. Aquele cara. Aquela base ali. Você sabe. Se ele. Você consegue ver se os caras tomam a vac ban ou não. E de qual base? Dessa aqui da água? Da água aqui. Isso. Mano. Deixa eu ver. Deixa eu ver. É uma base que de. Ó. Desde o terceiro dia. Tá. Vai lá. Vem que nós já conversa. Vamos ver aqui. Quem que é os jogadores donos dessa base? Se eu não me engano. Eu bani esses caras. Qual que é a tua dúvida da base deles? É tipo assim. Mano. Essa base aí. Eu acho que desde o segundo dia do servidor. Não arraigou uma porta de madeira que tinha em cima. Nunca mais ninguém apareceu pra reconstruir a porta ou alguma coisa assim. É. Eu vou remover ela. Vem. Os caras escutam. Um deles. Um deles eu bani. Aí o outro não logou mais. Ah. Ah. Tinha certeza. Eles são chileno. Porque tinha mesa 2, 3 AK. Isso. Eles são chileno. E eles me mandaram um vídeo de um deles na Safe Zone. Bem racista. Sabe. É tipo nível gigantesco. Aí eu bani o que tava fazendo racismo. Aí ele não logou mais. Não. Não entendi. Eu vou remover a base lá. Se tiver algum loot você já pega. Não. Raidou ontem. Tava lotada de loot. Os caras com mesa 2, 3 AK. Os caramba. Pois é. Tem basezinha deles. Tipo assim. Como faz muito tempo. Sim. Sim. Não esquece que o hype é dia 20 se eu não me engano. Tá. Tá bom último. Eu vou dar um rolê nesse cargo aí. E ver se eu consigo fazer alguma coisa. Aí sim. Beleza. Vamos ver se vai sobrar algum loot. Mas eles já foram raidados. Já só vou remover a base por remover mesmo. Porque não tem mais nada. Eu acho. Mas saquinhos de loot aqui. Brotou no chão. Só roupa. Só tranqueira. Nem vale a pena. Vamos dar um cagaço no Eric, galera. Pode estragar a play dele lá com o Meimei. Gelou, né Eric? Duvido que não tomou um susto, hein? Ó, dois Coquetel Molotov aí pra você dar uma brincada. Vai achar alguma coisa aí pra queimar. Valeu. Vamos ver se a gente consegue trollar, galera, o Jailson Mendes. Será que ele vai escutar? Aqui tá mais perto dele, ó. Vamos ver se ele vai escutar. Ó, já escutou, galera. Na hora. Já tá pegando o kit, já. Parece que gelou, é? Achou que ia ser raidado, é, Jailson? Ô, desgraça, velho. Pô, tu quer me arrebentar daí, né, mano? É só pra ver como é que tá agindo. Garanto que você pensou assim, ó. O cara tá me raidando e entrou na escotilha e... Ó, tu sabe por quê, mano? Eu tô com o som, eu tô com música aqui estourando no fone, mano. Tô ouvindo nada, velho. Aí aparece um cara em cima da minha escotilha e, fio, porra, estouraram tudo já em cima aqui, mano. Que loucura, velho. E aí, irmão, suave na nave? Suave, não esquece, gasta tudo. O wipe é dia 20, hein? Eu tô com o ulti... Ô, mano, eu não sabia, cara. Um amigo meu falou um monte pra mim, mano. Eu tô com o ulti da hora aí pra raidar uma base hoje. Eu sempre... Eu sempre publico... Toda primeira semana de cada mês, eu publico no Discord, na aba Datas Wipe, todos os wipes do mês. Então, sempre fique ligado lá nessa aba. É a aba Datas Wipe do Discord. É, irmão, eu nem vi, cara. Mas, então, beleza. Boa jogatina aí, valeu. É, eu vou estourar tudo hoje. Então, boa. Gasta tudo. Por favor, irmão, é nóis. Vamos tentar trollar, galera, o formiga e o falcão? Ó, na hora. Já começaram a se movimentar. Já estão correndo, mas eu sou pra lá e pra cá. Gelou, quer tomar raid, hein? Vixe, que susto, mano. Que susto, hein? Deu aquele gelinho, né? Mano, que susto. É, não, não. A gente escutou uma zadinha e eu perguntei a ele, o que é isso, mano? Ué, eu que tava passando aqui fora, pensei que ia ter raid aí, já pensei que ia sobrar o último. É isso? Ah, é sim. Ah, mano. Então, beleza. Valeu, galera. E aí, último? Não esquece que o hype é dia 20, hein? Gasta tudo. Dá um presente aí. Vai te honrar. Aí é, né? Fui, valeu. Último. Obrigado aí, falou. Falou, falou. Galera, eu vou dar um ovo dourado pro Kabum. Aqui, ó. Pega aqui, pega aqui, ó. Abre aí e sai correndo. Deu sorte, um LR. Se manda. No Vanilla eu não dou mais presente, tá, galera? Hoje é uma exceção porque é pré-wipe. E vamos assustar mais um capaito do Admin? Quer ver? Saca só. Gelou, né? Só pra ver se o coração tá em dia. Como é que tá aí, mano? Tu é doido. Não, agora eu tô com o cu estourado aqui de medo. Só aproveitando o resto do wipe aí? No próximo wipe já tá avançado. Aí sim, boa. Aprendi tudo. Então, beleza, mano. Valeu. Obrigado por jogar aí. E como todo vídeo tem que ter pelo menos um, né, galera? Saca só o hackzinho aqui nesse aqui. Ele tá usando também hack grátis. Ele tá usando hack stash. Ele tá usando super jump. Ele tá usando wall climb, que é quando pula de algum lugar, ó. Quando pula de algum lugar e ele devia... Tenho certeza que ele tava ativando alguma coisa no hack. Ele tava usando... Tá usando também... Aquele hack da escadinha. Ele tá usando o hack da escadinha que gruda... Que gruda as coisas, sabe? Será que ele vem num stash se eu pôr aqui? Tá indo pra lá. Queria que ele fosse nesses stash. Ele abriu esses stash aqui? Abriu já. Eu vim até ele por causa do... De um stash. Acho que é esse aqui. Esse aqui mesmo, ó. Parece muito ser hack, velho. Ele tem uma mira muito escrota. Esse gringo aqui. Ele é gringo esse cara daqui, ó. Oi? Já reportagem, tu é verde? Já, reportei já. Ele, tipo aqui, ó. Vem cá, vem cá. Eu tava bem aqui, ó. Tava de noite. Eu nasci ali na minha cama ali perto. E vim até aqui agachado. Eu fiquei aqui agachado, ó. Deixa eu ver. Bem aqui, ó. Eu tava aqui agachado. E olhando pra cima. Ele fez o seguinte. Ele tava dentro da casa dele. Ele pegou uma visão noturna. Ligou a visão noturna e veio seco em mim. Tá ligado? Opa, essa cara tá no lugar errado. Seco, seco. E aí, se vocês quiserem raidar ele aí, ele tem a cara. Eu não sou hacker, mano. Eu não sou hacker. Olha ele. Eu tô aqui, viu? Eu tô aqui. Eu tô aqui. Deixa eu ver se ele. Deixa eu ver se ele. Cadê, cadê, cadê? Vem, vem, vem. Por favor, come on. Hide. Friend, you're hacker, bro. You're cheating. You're cheating, bro. Repórter, you're cheating. I'm cheating, guy. I'm killing you. Give me my Thompson, please. O cara tá achando que... Oh, não. O cara tá achando que eu sou um hacker que mora aqui na barra. My Thompson, também. My Thompson. My Thompson. My Thompson. Me Thompson. Sim, sim. Oh. Chega de trollar vocês. Caraços. Os que estão... My Thompson. My Thompson. O cara, você... Cadê o outro? Aí, ó. My Thompson. Esse aí, ó. Ah, que stefio, maldito. Ó, tocando violão ainda. Hello. Hello. Hum, 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 hum. Hum, 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 hum. Ha, ha. Não. Hum, que cozinho bom. Não. Ah, mas eu tinha cobrado. Hum, hum. Ai, hum, hum. Eu tenho maluco no meu servidor. Ah, hum. Eu bani ele já. Mas então, beleza. Valeu, obrigado por eu jogar aí. Ainda bem. Hacking. Não esquece de olhar... Não esquece de olhar as datas do wipe lá no Discord. Que dia que dá o wipe aí nesse aqui? É dia 20 agora. 20, dia 20. Ah, tá de boa. Mas é só map, junto aos BP. Viu, viu. Eu vou abrir. Nossa senhora. O cara tá... Cada vez que ele fala, fica assim, ó. Zuuu. Então é isso, galera. Esse foi mais um Vida Dia de Mim. Não esquece de conferir o link dos patrocinadores na descrição. Não esquece de conferir também o link da rifa. A rifa é o super PC que vai rodar tudo por 7 anos, tá? Sem upgrade. Vale muito a pena você participar. Com esse nome tóxico, encerramos mais um Vida Dia de Mim. E aí, galera. Último sobrevivente aqui. Quer concorrer a uma super rifa do 1,9? Décima geração. Um SSD M2. O mais top com 7 mil de leitura. Um watercooler. Galahad. Uma RTX 4080. Uma fonte super frame. 850 watts já preparada pra linha RTX 4000. Placa-mãe. Uma Z490. Com 5 anos de garantia. 32 GB de memória DDR4. Gabinete top. Com bom circulação de ar. Tanto que os fãs da FGA nem liga. Um PC top. PC dos sonhos. Vai rodar tudo. Link da rifa. No botão clicável. Se tiver vendo no YouTube. Na descrição. E no comentário fixado. Vale a pena, galera. É um PC top. Olha o que vem. E aí. E aí.